E aí galera, o que vocês acharam do meu projeto? Soldado aqui, ó, vem na cadeira e sobe, ó, certo? Pra poder a gente vir fazer o dever, né, com a escrivaninha. Uma cadeira com uma mesinha acoplada, ó. Tudo junto, ó. Você levanta, ó. Levanta tudo, ó. Tem ela pra estar em algum lugarzinho, né, que você quiser usar. A cadeira tava sucateada, parada. E aí a gente não tinha mesa, espaço pra desenhar agora. Tamo aqui, né, ó. Já tá aqui, né. Ó. Ó, tá, vamos botar uma talbinha aqui. A gente vai botar uma talbinha aqui. E aí, ó, mas pra fazer desenho, recortar, colar, fazer o dever de casa, meu filho. É nóis. A gente vai botar uma talbinha aqui. Obrigado.